Eu vagava pela senda de horror Ouvindo pelo pecado e temor Como salvador eu vi, sua perna louco E meu Jesus me libertou com seu amor Libertou, libertou Pela graça de Jesus Libertou, libertou Libertou, aleluia Pela fé, Libertou Eu vagava pela senda de horror Não pensando no amor do salvador Eu vagava sem ter luz Longe do Senhor Jesus Mas liberto hoje, canto a Deus louvor Libertou, libertou Pela graça de Jesus Libertou, libertou Libertou, libertou Aleluia, pela fé, Libertou Eu vagava pela senda de horror Mas agora quero andar com meu Senhor Quero ouvir sua perna voz Quero ouvir sua perna voz E segui-lo sempre a voz Glória seja dada ao nosso bom pastor Libertou, libertou Pela graça de Jesus Libertou, libertou Libertou, libertou Aleluia, pela fé, Libertou Graças a Deus